Bom dia, hoje o teu Deus vai na tua frente pelejando por você, quebrando os grilhões e cadeias para te favorecer. É um dia onde o Senhor se inclina do seu trono, como diz o profeta Isaías, para ver o que acontece na terra. O Senhor está sondando os pensamentos e corações humanos e Ele manda dizer que Ele conhece a nossa necessidade. Ele sabe quem nós somos e o Senhor decreta algo novo nesse dia sobre a nossa vida. Houve um tempo de espera, mas há também um tempo de glória. Houve um tempo de choro, mas existe um tempo de alegria. Houve um tempo de cansaço, mas vem aí um tempo de vigor. Vem um tempo de falta de sono, mas agora diz o Senhor, tu dormirá tranquilo. Grandes coisas faz o nosso Deus por ti. Então te alegra e regozija nele, porque tu comerás o melhor e tu viverás o melhor dessa terra. O Senhor teu Deus alonga os teus anos de vida e Ele diz para ti, pelejarão contra ti, filho, mas não prevalecerão, porque a minha destra fiel de justiça segura na tua mão. Eu te livro, te protejo, te coloco de pé. E todas as vezes que tentarem te abater, eu, Senhor, serei o teu auxílio. Te colocarei no meu lugar secreto e no meu tabernáculo ungirei a tua cabeça com óleo. Prepara-te para o novo que vem aí. Coisas novas e grandiosas que tu não sabes e não conheces, mas eu te revelarei o profundo e o escondido e a tua história está nas palmas das minhas mãos, diz o Senhor. Levanta-te e regozija, porque eu, Senhor, faço grandes coisas por ti. Hoje é um dia onde eu envio anjos para trabalhar pela tua vida. Há um dia de vitória para compensar os dias de choro. Hoje começa uma nova etapa da tua vida, diz o Senhor. Hoje é sábado, 22 de janeiro de 2022. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda, e eu trago para você a palavra do dia. Isaías, capítulo 41, versículo 8, diz assim. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse, tu és meu servo, a ti escolhi, não te rejeitei, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te esforço, te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que, envergonhados e confundidos, serão todos que se irritarem contra ti, torna-se-ão a nada, os que contenderem contigo perecerão. Buscá-lo-ás, mas não os acharás, e os que pelejarem contigo, torna-se-ão nada, e como coisa que é nada, os que guerrearem contigo. Porque eu, Senhor teu Deus, tomo pela tua mão direita e te digo, não tenhas medo, que eu te ajudo. Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel, Eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor é o Santo de Israel. Aqui, no livro do profeta Isaías, Deus nos dá vários motivos para confiar e esperar nele. Começa declarando que todos os povos precisam se calar diante de Deus, que é quem tem o poder supremo nas suas mãos. E logo em seguida, Deus envia uma profecia de consolo para o povo de Israel. Quando o Senhor diz, tu, meu servo Jacó, a quem eu elegi. Sabe o que significa a palavra eleger? Escolher, separar, chamar. Deus está dizendo, essa manhã, você é meu eleito, você é meu escolhido. E quando eu escolho alguém, nada nem ninguém nesse mundo pode revogar o meu chamado. Então eu quero começar esse sábado te dizendo, pode ser que muita gente não aceite, mas você é eleito de Deus. Eleito do Senhor. A promessa repousa sobre a tua vida. E ninguém vai poder quebrar aquilo que Deus edificou. O Senhor diz, Tu és semente de Abraão, meu amigo. Eu te tomei dos confins da terra e te chamei, dentre os mais excelentes, e te disse, Tu és meu servo. Você sabe que Deus, ele tem uma estratégia para proteger os servos dele. Só que esse servo aqui, não está no estado de escravo. Esse servo aqui, é aquele que serve. É aquele que obedece. É aquele que ama. É aquele que se agrada do Senhor. Como diz no livro de Salmos, Deus, agrada-te do Senhor e ele realizará o desejo do teu coração. Você crê nisso? Se você crê, então dá um pause na palavra do dia agora. E faz um pedido a Deus. Qual é o desejo do teu coração nessa hora? Porque a Bíblia que diz, não sou eu, agrada-te do Senhor Deus e ele vai satisfazer o pedido do teu coração. O Senhor diz, eu te escolhi e não te rejeitei. Sabe, muitas pessoas nos rejeitam. Os inimigos tentam nos acusar e tramar contra nós o tempo inteiro. Mas Jesus diz pra nós essa manhã, eu não te rejeito. Eu te chamei. E é isso que deve importar pra você. Não tenha medo, eu sou contigo. Você pode ter acordado hoje cansado, triste, cheio de lutas da vida, cheio de tribulação, de perseguição, mas essa palavra é pra o teu consolo. É pra alegrar o teu coração, porque o Senhor diz, não tenha medo, eu sou contigo. Não tenha medo, eu te defendo. Não tenha medo, eu te sustento. Não tenha medo, eu te protejo. Não tenha medo, eu seguro na tua mão. Se você está sem ânimo, escute a voz de Deus dizendo, levanta-te, força, coragem, ainda muito pra você fazer. A tua vida está nas minhas mãos. Eu te escolhi pelo nome, tu és especial, diz o Senhor. Não importa o que digam a teu respeito, não importa o que falem, eu, o Senhor, te separei. Não te assombres. A gente se assombra quando a guerra levanta. A gente se assombra quando os inimigos parecem maiores que nós. Mas o Senhor diz essa manhã, nenhum dos teus adversários pode superar o meu poder. Agindo eu na tua vida, quem impedirá? Operando eu, alguém pode atrapalhar? Pode alguém que possa fazer escapar das minhas mãos? Não, filho. Então não te assombres no meio deles. Não te assombres no meio dos gigantes. Glorifica meu nome. E fala, eu vou até ti no nome do Senhor Jesus. E você vencerá todas as batalhas. Eu sou teu Deus. Eu te esforço. Eu te ajudo a chegar nos meus objetivos pra tua vida. Eu te ajudo na caminhada. Eu te ajudo prosseguir. Eu sei que a tua força é pequena. E que você precisa de mim. E hoje eu te digo, não vou te dar um empurrãozinho, não. Eu vou é te fazer voar. Eu vou é te fazer decolar. Tu vai chegar muito mais alto do que tu tens pensado. Os teus inimigos acham que eu tenho algo pequeno pra ti. Mas por causa da intervenção deles no meu poder, tentando me desafiar, diz o Senhor, eu vou te fazer voar por cima da tempestade, te colocar em lugares altos e te transbordar da minha presença. Será um tempo aonde tu serás mais usado. Como tu não fostes antes, eu confundirei a mente dos teus inimigos e todos os projetos deles já foram quebrados, diz o Senhor. Eu te ajudo. Você se queixa tanto, né? Deus, ninguém me ajuda. Ninguém liga pra mim. Ninguém me estende a mão. Filho, se você tem o próprio Deus do seu lado, que diferença te faz o homem? Eu levanto quem eu quero pra te ajudar. Eu levanto quem eu quero pra te abençoar. E eu te digo que é o tempo onde eu estou levantando pessoas novas. Eu estou chamando servos novos pra te ajudar, pra te colocar de pé, pra te sustentar e pra te levar aonde eu quero. Eu levanto grandes e pequenos na hora certa e te preparo porque vou eu te surpreender. Há um povo escolhido pra ti. Há um povo escolhido pra te servir. E esse povo virá até ti, ao teu encontro, porque eu, Senhor, já ordenei. Eu te sustento com a destra da minha justiça. O sustentar de Deus aqui é manter alinhado, é manter de pé, é suprir o que nós precisamos. Se você crer nessa palavra, levanta a tua mão e declara assim, o Senhor me sustenta. O vento vai pra um lado e pra outro, mas eu não caio porque o Senhor me sustenta. O Senhor me protege. o Senhor me defende. Ele manda te dizer que Ele é o teu sustento. Não tenha medo. E no versículo 11 Ele diz, Eis que envergonhados e confundidos serão todos que se levantarem contra ti. Levanta a sua mão que eu quero profetizar. Todos os teus inimigos, onde a Bíblia diz que maldição sem causa não prospera, que tentaram tocar na tua vida, que tentaram te parar, te calar, te humilhar, te fulminar, diz o Senhor. Eu estou confundindo a cabeça deles, lanço uma confusão sobre eles. Eles não vão entender nada, mas tu prosperarás e ficarás de pé e os teus inimigos não poderão te alcançar. Sabe por quê? Porque o Senhor te dá pés como de coça pra correr rápido, rasas como de águia pra você voar bem alto e os teus inimigos estão ficando empancados no mesmo lugar, diz o Senhor. Eles não vão sair do lugar, eles não vão conseguir te acompanhar, eles não vão conseguir andar na mesma velocidade, porque eu, o Senhor, vou colocar empecilhos e barreiras. Oh, rebaixor, recalabaxuri, andarabacai, te prepara. Eu vejo Deus colocar rodinha nos seus pés. É um tempo de muita rapidez de Deus. Quando acharem que você está num lugar, você vai estar em outro. Quando acharem que você está de um jeito, você está do outro. Deus está te surpreendendo, Deus está te capacitando para algo grande. Ele diz assim, ó, os que contenderem contigo vão perecer, eles se tornarão em nada. Muitos batem no peito e dizem, eu sou, ele não é nada. O Senhor diz, ai daqueles que pensam que são. Quem realmente é, é quem é pequeno na minha presença. E o Senhor diz, um dia você vai buscar os seus inimigos, mas você não vai achá-los, porque eles vão se tornar em nada. Nada. Porque eu, Senhor, tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Que palavra mais nós precisamos? Se nós temos Deus do nosso lado, Ele é tudo que nós precisamos. É aquilo que eu costumo falar para vocês. Uma multidão sem Deus não é nada, é como o vento, como palha seca no vento. Mas uma pessoa com Deus é a diferença. Se você tem Deus, se prepare para voar, se prepare para alavancar, se prepare para um tempo novo na sua vida, Deus vai te transbordar. E o sobrenatural vai acontecer na tua vida, na vida da tua família, em nome de Jesus Cristo. Tudo que leva teu nome vai começar a florescer a partir de hoje. Vai começar a prosperar a partir de hoje. Você não é derrotado, você é vencedor, você não é um filho bastardo, você é filho do Senhor e ele protege você. Ai de quem tocar na tua vida. Se você recebe essa palavra, coloca um amém aqui, comenta embaixo do vídeo, dá o seu like, se inscreve no canal e deixa também o seu pedido de oração, nós vamos orar pela sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto